Oi meninas, então, respondendo a tag, os melhores de 2011, tá? Quero até pedir desculpa, tá? As meninas, assim, porque eu não segui, assim, eu quebrei um pouco as regras, tá? Então eu não consegui, foi muito difícil, assim, realmente de tirar, de escolher só um produto, porque realmente eu selecionei aquele, assim, que eu mais, assim, usei, que foi, assim, que eu descobri, sabe? Que me surpreendeu, assim, no ano de 2011, então eu... então é isso, eu não selecionei a minha lista. Eu fiz assim, olha, eu separei, eu dividi em higiene facial, produtos para os cabelos, tá? Make, perfume e esmaltes, tá? Então eu fiz essa sequência, tá? E eu vou responder agora, eu vou passar... eu não vou entrar em detalhes, tá? Então é isso, eu vou dar um zoom aqui na câmera. Hidratante para o corpo. Então, hidratante para o corpo, eu coloquei esse e esse, tá? O da Lancome e da Biodermo, tá? Eu já... eu mostrei eles no meu vídeo de comprinhas. Hidratante para o rosto. Hidratante para o rosto, meninas, olha, é bem assim. É... no dia, tá? Para o dia eu tô usando esse da Embryolise. Ele serve também como prime e eu uso muito, assim, antes da make, tá? Eu uso durante o dia, eu gosto dele, porque ele bem matifica a pele, eu gosto. Gosto muito. Esse aqui que não podia faltar, eu uso mesmo, que é o Biolic. Que para mim foi, assim, uma grande descoberta e o melhor de tudo, assim, foi que foi uma descoberta minha mesmo. Eu me lancei, eu não sabia nada do produto, eu arrisquei e eu acertei, tá? Não foi nenhuma indicação de ninguém, foi uma descoberta minha mesmo, tá? Então eu amo esse... amo, amo esse óleo, ele faz parte da minha vida. Olha, é um óleo versátil, porque você pode estar usando em toda... é... todo o corpo, tá? Ou face, é... é... corpo, é... corpo, face. Então é um óleo, assim, super... é... um óleo versátil, tá? Então eu amo esse óleo, eu passo na minha... na minha... na minha face, tá? Eu passo um pouquinho. E quando eu quero usar ele durante o dia, eu passo um pó, pronto, e matifica e pronto. É isso, eu amo esse óleo. E para a noite, eu uso, assim, esse da Dior, tá? Que é o Captur. Olha, são esses três, tá? Os melhores de 2011 para mim, tá? Que é o Embryolisse, que eu descobri já agora finalzinho do ano, mas para mim ele é tão bom, tão maravilhoso, que para mim ele já... ele foi uma descoberta de 2011, então para mim eu já incluí ele um dos melhores para mim. Ele também já faz parte da minha vida. Produtos que eu passo na minha... na minha pele, no meu rosto, tá? É... esse durante... esse à noite, esse da Dior à noite e esses dois eu uso no dia. Protetor solar da Aroque, tá? Esse aqui. Eu amo esse... esse protetor solar. Ele é o fator 60, tá? Ele é o fator 60. Eu amo esse... esse protetor solar porque ele matifica a pele. Ele não dá oleosidade na pele, tá? Ele não dá um aspecto de oleosidade na pele. Ele matifica. Amo esse protetor solar da Aroque. Uso no verão. Assim, para o inverno eu uso esse aqui. Também da Aroque, tá? O fator dele é 50. Tônico. Tônico eu estou usando esse da La Roche. Tônico, assim, o que eu selecionei, assim, muito, muito bom, maravilhoso, tá? É... Foi esse... Foi esse da La Roche, assim mesmo. Top, assim mesmo. É esse da Chanel, que eu amo esse... Esse demaquilante da Chanel, o Comfort. Ele vem muito produto, tá? É o Precision. Então, ele é com pamper, tá? Ele rende muito esse... Esse demaquilante. E também, produto que não poderia faltar, que pra mim também ele está, assim, entre os melhores, assim, de 2011. Esses dois da Bioderm, tá? Como demaquilante. Maravilhoso. Muito, muito bom. Ele dá uma... Ele tira a maquiagem, ele acalma a pele, ele fecha os poros, sabe? Então, eu estou amando, amando esses produtos da Bioderm. Com certeza eu vou comprar. Quando acabar, vou comprar mais. Ele foi selecionado como os melhores de 2011. Da Chanel também. Esses três, os melhores, tá? Os melhores de 2011. Demaquilante. O que mais é bom? É... Sabonete. Então, vamos começar com sabonete, tá? Eu começo, é... Eu uso esse sabonete da Coris, tá? Que ele é maravilhoso. É um produto orgânico, tá? Muito bom. Muito cheiroso. Às vezes, eu intercalo com esse aqui da Embryolise também, que é um sabonete. É um sabonete... Um sabonete, tá? Facial. Muito bom. Que eu estou amando, amando, amando esse produto da Embryolise. Maravilhoso. Então, meninas, esfoliante. Às vezes, assim, de 15 em 15 dias, se eu quero fazer uma esfoliação assim mais... Eu uso a Polistol da Sigma, tá? Eu uso essa aqui, que ela é a mais suave e minha pele se dá super bem com ela. Não tenho nada. A da Polistol da Sigma. É um produto que eu usei muito em 2011, então eu selecionei ele como um dos melhores, tá? Em matéria de esfoliação. E também eu selecionei como, assim, um dos melhores também para mim, né? Que eu fiquei, assim, pasma, encantada com esse produto, sabe? Que é esse da Lush, que é o Ocean Salt. A composição dele é água do mar, não é? Ele é água do mar. Ele é ótimo, ótimo para pele, que tem alto conteúdo para pele, gente. Então, ele é um produto maravilhoso. A composição dele é com sal grosso, sal fino, limão, vodka, vodka, manteiga de abacate, então, e mais coisas ainda, então é uma composição maravilhosa, assim, que, gente, quando eu faço a esfoliação, a minha pele, eu quase que eu não acredito de tomacia, sabe? De tomacia, fica muito, muito, muito linda, dá um aspecto maravilhoso à minha pele. Ela dá uma clareia à pele, sabe? Então, eu tô encantada com esse produto aqui da Lush, que eu super indico. Máscara facial também da Lush, tá? Que eu selecionei ela como uma bestie, uma maravilhosa de 2011, que é essa aqui. Então, olha, é esquifoso, assim, um pouco, é um pouco, assim, nojentinho, tá? Ela é marrom, assim, tá? Não sei, ela tem argila, tem muitas coisas dentro, composição riquíssima. E essas máscaras, elas são produtos naturais, tá? São fabricadas, ele tem uma data de vencimento. Então, você tem que usar cada, cada, essa latinha aqui, tá? Essa latinha, eu fiz, deu pra quatro máscaras, tá? Quatro máscaras, mas acho que dá até pra cinco. Dá pra você usar umas cinco vezes. Então, é uma máscara facial maravilhosa, maravilhosa. Então, amo, amo demais. Tô encantada com esses produtos da Lush, como eu já falei, né? Então, é produtos para os cabelos. Não é nenhuma novidade, tá? Não vou falar... Então, é nenhuma novidade, não é produtos para os cabelos. Então, eu selecionei, é, com certeza, foi, assim, o salvador da pátria, assim, os que, no momento mais difícil, assim, do meu cabelo, eles vieram, assim, e resgataram, sabe? Deram vida, vigou o meu cabelo, que foi, com certeza, a linha da Morocanoio, que foi o shampoo da Morocanoio, o condicionador, tá? A máscara, que foi... Essa máscara é bonita. A máscara também, que é maravilhosa, o cheiro é de vinho, você já sabe. O óleo, não é? O óleo, que vocês todos já conhecem, tá? E esse produtinho também aqui, que é um spray, tá? Que é pra dar brilho, ele dá um brilho no cabelo, dá um balanço, deixa o cabelo bem bonito e bem, com um cheiro bem agradável. Então, com certeza, assim, pra mim, os melhores, assim, assim, os best, foi um dos melhores produtos de cabelo de 2011, tá? Mas, eu também selecionei dois, tá? Meninas, desculpa. E foi esses dois da Lush, que eu não poderia deixar de falar, meninas, porque realmente são dois produtos, assim, maravilhosos, que eu amei demais e usei, que eu gosto e eu tinha que colocar, né? Eu tinha que colocar um dos melhores de 2011, não é? Meninas, eu não vou entrar em detalhes com os produtos, tá? Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, vai ficar muito extenso. Desculpa. Qualquer dúvida, se vocês quiserem saber de algum produto, pode deixar aqui a pergunta, aqui embaixo, tá? Que eu respondo com o maior prazer. Então, aí, meninas, eu coloquei também finalizadores, tá? E o Small Talk, tá? Small Talk. Gente, eu amo, amo, amo isso aqui. Ele é muito cheiroso, ele deixa o meu cabelo muito bonito. Ele dá um volume maravilhoso no meu cabelo, tá? Quando eu quero deixar o meu cabelo, assim, todo é... Todo é largado, assim, então eu uso esse produto e fica maravilhoso, sabe? E, assim, eu amo esse produto demais, demais. E deixa um cheiro maravilhoso no meu cabelo. Eu amo esse produtinho, amo, amo. Então, eu não poderia deixar de colocar na minha lista dos favoritos de 2011, tá? Então, também não poderia deixar de colocar na minha lista de 2011. Assim, um dos melhores também, que é o Oz, tá? Da Schwarzkopf. Amo esse produto, amo esse produto. Não consigo viver sem. Agora vamos para make. Uhul, make! Prime para o rosto. Eu selecionei dois, tá? Que é esse da Nars. Ele tem SPF 30, tá? E é por isso que eu estou amando esse Prime. Ele é maravilhoso. E também selecionei esse aqui. Ele é um dos melhores, com certeza, da Benefit, tá? Então, foi esse da Nars Benefit Prime, tá? Para o rosto. Melhor de 2011. Que mais? Prime de sombra, com certeza. Urban Decay, tá? Base. Ah, ninguém... Base ninguém sabe, né, meninas? Novidade. Lancome. Tinte Miracle. E o Dior Skin Forever. Bases melhores de 2011. Delineador. Delineador esse da MAC, tá? Ele é preto, tá? Da MAC. E esse da Dior. Ele é marrom. E eu adoro esse delineador, tá? Ele é canetinha. Corretivo. Corretivo Pro Longwear da MAC, tá? Melhor de 2011. E eu coloquei também o da Nars. Também maravilhoso. Estou amando esse corretivo, tá? Com certeza, ele, para mim, é um dos melhores. Então, para mim, os melhores de 2011, tá? Nars e Pro Longwear da MAC. Lápis para os olhos. Então, eu selecionei, assim, para mim, os melhores de 2011 foi, com certeza, esse foi o da MAC, tá? O da MAC. Da Bourjois, com certeza. Sem sombra de dúvidas. E eu selecionei, que foi esse aqui, tá? Que é o preto e o marrom. Eu amo os lápis da Bourjois. E esse aqui, olha. Olha o tamanho que já está ele. Assim, que eu mais usei, assim, meus favoritos de 2011. Os melhores de 2011 para mim, tá? Máscara para cílios. Tcharam! Gente, impossível. Não dá para escolher, gente. Eu sou, assim, a louca, assim, sabe? Eu selecionei essas duas, tá? Da Maybelline, que é a Defalse, tá? E é de oncinha. Que ela dá um efeito, é... Gatinha, tá? Então, eu usei muito. Também coloquei essa da MAC, tá? Ela é muito boa. Essa máscara é maravilhosa. Eu amei. Usei muito essa máscara. Descobri outra, assim, que eu estou, assim, descobri. Tá com duas semanas. Eu estou amando essa máscara, tá? E ela é, assim, que é da Sterlauder. E eu, com certeza, vou comprar uma grande, tá? Que essa aqui é, tipo, é a amostra... Ela é pequenininha, tá? É para dar volume, tá? Então, eu estou fascinada com essa máscara da Sterlauder. Eu estou até usando ela. Olha a escovinha dela. Gente, ela é maravilhosa. Maravilhosa, sabe? Eu, olha, eu estou usando ela. E eu estou encantada com essa máscara. Então, ela é uma das melhores de 2011. Para sobrancelhas. Para sobrancelhas, eu separei essa da Elf, tá? Então, para mim, assim, foi maravilhosa, olha. Então, foi essa da Elf, tá? Para sobrancelhas, da Kiko. Da Kiko. A Kiko e Elf é para sobrancelhas melhores de 2011, para mim. Blush. 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 Olha, a louca dos blushes. Por incrível que pareça, eu consegui selecionar dois blushes, tá? Que realmente foi os que eu usei, assim, que eu amo, 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 assim. Loucamente. É maravilhoso. Eles têm uma fixação maravilhosa, uma durabilidade na pele, assim, incrível. Esse da Nars, tá? Que é o Orgasmo. Ele é um rosinha. Lindo, lindo, olha. Cheio de brilhinhos. Brilhinhos ficam, assim, imperceptíveis, tá? Na pele, quando você passa. Então, dá um... Olha. É isso aqui, olha. Um rosinho, assim, puxado, com fundo coral, assim, mais ou menos. É um rosinho puxado com coral. Uma aparência muito, muito, muito linda na pele, tá? Dá um gloss e na pele fica um blush. Fica, assim, muito, muito bonito. E eu selecionei ele como um dos melhores de 2011. E também, que não poderia faltar, gente, eu amo esse blush. Ele é maravilhoso. A duração dele também é extremamente, é divina, maravilhosa. Então, é esse blush da Bad Red, tá? Eu acho que eu passei o ano inteiro falando desse blush. Gente, ele é divino. Ele é maravilhoso. Ele também tem uns brilhinhos, assim, perceptíveis. Muita coisinha, muito suave, olha. É isso aí, olha. Essa cor aí, um rosa queimado, um rosa queimado. Gente, ele é muito lindo. A qualidade dele, assim, me conquistou, assim, por inteiro, sabe? Então, eu amo esse blush demais. Muito bonito, muito bonito. Então, blush esses dois. Foi o da Guerlain, o terracota da Guerlain. Ele é assim, tá? Ele é quatro em um, que vocês já sabem. Eu já falei dele num vídeo de comprinhas. Então, esse foi o da Guerlain, o terracota. E também, com certeza, gente, tem... Aliás, são três, né? Que, assim, são os meus queridos. O da MAC e o bronze, mas eu não coloquei ele porque eu achei ele um pouquinho de lado. Estou, assim, loucamente apaixonada pelo esse da Narsi, que é o Laguna, tá? Então, ele é assim, olha. Gente, vocês não acreditam. O meu blush, ele quebrou, tá? O meu Laguna, ele quebrou. Aí, gente, olha. Aí, o maridão, né? Que é... Me deu de presente, né? Um dos presentes de Natal. Um dos presentes de Natal. Então, ele me deu outro, não é? Que é esse aqui, o Laguna, tá? Aí, meninas, deixa eu falar. Olha, então, eu tentei... Deixa eu falar logo do blush, tá? Então, ele é assim, olha. Ele é lindo, 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 tá? Ele não tem brilho, gente. Ele é mate, olha. Ele é mate, olha. Ele é isso aqui. Ele é lindo. Ele é muito bonito, esse blush da Narsi Laguna. Então, aí, meninas, o blush da Laguna, o que quebrou o primeiro, né? Então, eu tentei, é... Como que chama? Eu tentei imprensar. Eu tentei recuperar, olha. Mas aí, ele ainda ficou dessa maneira. Até que deu pra... Então, eu tô usando ele, não é? E deixo esse... Esse aqui, pra quando o outro acabar. Iluminador também não é novidade, né, meninas? Vocês já devem saber. Quem acompanha meus vídeos já deve imaginar. Então, iluminador, eu selecionei três, gente. Não consegui. Não consegui, tá? Desculpa, tá? Desculpa, mas eu não consegui. Então, eu selecionei três, que foi esse da Urban Decay. Que é o Sim. Essa cozinha, olha, tá todo já... Eu separei também esse da Teal Face, tá? Esse iluminador, que ele é lindo, lindo, lindo. Ele já vem assim, olha, com... Ele vem com um pincel, tá? Aí, você aperta aqui, tá? Tem um botãozinho aqui. Aí, você aperta aqui e ele já sai o produto, o iluminador, tá? Então, ele é um iluminador muito lindo, maravilhoso. Esse da Teal Face e também, com certeza, não poderia deixar de fora, né, gente? Esse da Esterlaude, tá? Olha. Ele é lindo. Então, esse foi um dos melhores, assim, sabe? Olha a cor dele. É lindo, gente. Esse iluminador é tudo na vida. E o bom é que você também pode estar usando ele como blush, não é? Então, ele é dois em... Esterlaude é Teal Face e Urban Decay. Pó, eu selecionei, com certeza, o Estude Fix da MAC. Minha cor é o NC25. Também selecionei esse aqui, um dos melhores para mim também, da MAC. O Select, tá? Eu selecionei três pós. Esse da Bad Red. Ele é lindo, gente. Muito bonito. Ele é lindo, olha. Essa é a cor dele. Olha. Ele é lindo. Ele é bem... Ele é quase um pó solto, sabe? Ele é muito suave, muito fino. E eu amo esse... Esse... Esse pó da Bad Red. E aqui, olha. Abre aqui, olha. Tem um espelho aqui, tá? Tem um espelhinho e aqui vem a esponjinha. Que eu tirei, tá lá dentro. Então, eu amo esse pó da Bad Red. Então, pra mim, os melhores foi esse da... O Select, o Estude Fix e o da Bad Red, tá? Para mim. Batons. Os melhores batons, para mim, foi... Esse... Foi o da Kiko. Ele é essa cor. É uma cor nude. Essa cor aí mesmo, tá? Que vocês estão vendo. Lindo. Esse da MAC. Essa corzinha. Lindo. É um rosinha. Olha. Perolado. Muito lindo ele. Bem suave. Então, é... Dois produtos que eu não poderia deixar de fora, assim. Porque ele é batom e balme ao mesmo tempo. Que são esses dois da Clinique. Então, assim, maravilhosos produtos. Eu não... Olha, esse aqui já tá quase no fim. Olha, esse é o máximo dele. Eu já usei quase todo. Então, são... Esses... Então, são esses dois, assim. Que... Olha. Eu não poderia deixar de fora da minha lista esses dois balmes, balme e batom. Então, na verdade, eles são balmes, mas ele adiciona cor, tá? E ele hidrata super bem, sabe? Os lábios. Eu amo esses... Esses balmes da Clinique. É... Gloss. Gloss. É... Eu separei esse da MAC, tá? Ele já tá quase no finalzinho. Ele é um coral cheio de glitter, assim, olha. Shimmer. Que eu separei da MAC. Que foi um dos... Ele é um batom, mas ele é um gloss. Ele dá um brilho muito bonito. Na verdade, ele é um batom, né? Ele tá na... Ele é pra tá na... Junto com os batons. Então, eu separei esse, tá? É balme. Para mim, os melhores, assim, sabe? Que... Me surpreendeu pelo resultado. Balmes que foram... É... Amo, amo, tá? E eu usei muito, muito. E eu tinha que colocar ele nos meus favoritos. Ele é assim, tá? Amarelinho. Eu já falei muito desse balme nos meus vídeos. É... Outro também que eu descobri, assim, que eu... Nossa, eu fiquei encantada com o resultado desse balme. Que foi esse IOS, tá? Essa bolinha rosinha. Ele tem um cheirinho de chiclete. Gente, ele hidrata super bem. Maravilhoso. Um produto excelente, tá? Amo, amo, amo de verdade, que é esse o da Rosebud Salve, tá? Ele é maravilhoso. E esse da Lancome também, que é divino esse balme. Muito bom. Muito bom. Ele hidrata super bem. Tem um cheiro maravilhoso. Também esse da Rosebud Salve também, que eu amo, amo demais esse aqui. É... Então, ele tem um cheirinho de... Ele tem um cheirinho de rosas que eu adoro, sabe? Ele hidrata sombras. Sombras, meninas. Então, eu separei a Naked, tá? Separei a Naked. Maravilhosa. É... Eu separei também a minha querida, amada, a da Bad Red, tá? Que não poderia faltar. Então, ela é linda, linda. E eu amo essa paleta. Ela tem um espelhão imenso aqui, tá? Então, essas são as cores. Então, agora, sombras. Sombras, meninas. Então, eu separei a Naked, tá? Separei a Naked. Maravilhosa. É... Eu separei também a minha querida, amada, a da Bad Red, tá? Que não poderia faltar. Então, ela é linda, linda. E eu amo essa paleta. Ela tem um espelhão imenso aqui, tá? Então, essas são as cores. Essa paleta da Bad Red. Outra que não poderia faltar, que não é nenhuma novidade. Que você já deve pensar, você já deve estar imaginando qual é essa paleta, qual é essa paleta, não é? Então, que é essa paleta da Urban Decay, de aniversário de 15 anos da Urban Decay. E ela é maravilhosa, gente. Ela é linda, linda. Então, eu coloquei ela nos meus favoritos, não é? A embalagem, gente, já encanta demais, não é? As cores são simplesmente indiscutíveis, não é? Então, eu tenho nem o que falar dessa paleta, que ela é maravilhosa. Outra paletinha que, assim, me surpreendeu muito, muito esse ano e que eu usei demais. Eu fiquei encantada pela qualidade e a durabilidade da sombra da Wet New Lights, tá? Então, eu sou... Então, são paletas maravilhosas. Um preço muito bom, acessível. Gente, essa pigmentação dessas paletas é maravilhosa. Muito, muito boa. E eu fiquei encantada com a qualidade dessas. Mas que eu usei muito foi essas da Kiko, tá? Que foram essas sombras da Kiko. Essa é a 122 e ela é linda, 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 tá? Também super qualidade. Pincel. Olha, gente, sinceramente, pincel... Não tem nem... Não tem nem o que falar muito que foram esse kit da Sigma, tá? Que foram esses pincéis da Sigma. Esses de... De precision, tá? Desculpa que eles estão um pouquinho sujinhos. Muito macio. Eu amo esses pincéis. Eu usei muito. E que foram esses aqui também. Tá? Que você já conhece. Os meus favoritos do ano, assim, que quando eu ia me maquiar eu já pegava direto, tá? Usei também meu favorito pra... Highlight, pra iluminador foi esse também. O F35 da Sigma, tá? Então, esse aqui eu amo, 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 favorito demais. Que é o F86. Amo demais esse pincel. Então, todos meninas, com certeza, tá? E outro produto também que eu usei bastante, que me surpreendeu muito, assim, pelo resultado da make. Que é o acabamento. Com certeza a Beauty Blend não poderia faltar. Que realmente essa esponjinha aqui é divina. Tudo de bom, tá? Deixa um... Dá um acabamento perfeito na pele. E uniformiza a... A base. Então, é maravilhosa. Eu amo, amo, amorito, meninas. É o seguinte, olha. Para o dia, eu usei muito, muito esse... O da Lancome. Não sei se é o O da Lancome. Esse da Lancome. Ele é bem refrescante, bem maravilhoso. Tem uma fixação excelente. Você fica perfumado o dia todo. Maravilhoso. É marca registrada, assim. Então, são meus perfumes, assim, que eu amo demais. E que eu usei bastante. Não teve como. Teve o Fendi, assim, que eu... Eu pensei que eu ia usar muito, muito. Mas eu usei pouco. Mas os perfumes, assim, que eu... Eu me lancei sempre, né? Como sempre. Que é o da Chanel Coco Mademoiselle. É o meu amado. Eu não consigo... É... É... Trocar de perfume. Então, olha. Acaba um, tá? Isso ainda tem um restinho. Então, acaba um. E eu já coloco outro. Então, esse perfume já há muito tempo. Muito tempo. Então, é esse aqui que é o meu cheiro registrado. Que é o da Chanel Coco Mademoiselle. Tá? É marca... Que é marca registrada, assim. Quem me conhece, os meus amigos sabem. Assim, já... Ah, o meu cheiro. Então, é o Semiac, tá? Eu amo esse perfume. Esse aqui, olha. Acabou, tá? Então, assim. É acabando um. E já tem outro já na reserva. Então, já tem outro já esperando. Então, esse perfume... Eu amo esse perfume demais, demais. Ele é um perfume refinado. Ele é frutal. Ele é marcante. Ele marca sem agredir. Gente, quem usa esse perfume sabe do que eu estou falando. Se você usa esse perfume, nunca mais. Nunca mais vou lhe dar a sua vida. Porque ele é um perfume, assim, que ele vem pra ficar. Ele vem pra ficar. Tem leveza. Gente, é maravilhoso esse perfume. Então, esses são os meus perfumes favoritos, assim. Sabe? Que eu não consigo, não consigo. Já tentei, assim, mudar de perfume, assim. Já tentei mudar de perfume, mas não dá, gente. Então, assim, são os meus favoritos mesmo. Que é o Chanel, o Coco Magmozelle. E esse do Semiac, não é? Então, acabou um e eu já me jogo, lanço em outro, não é? Então, é esses aí. Minas de esmalte. Olha, meninas, eu tenho várias marcas que eu amo, que eu adoro. Mas foi esses da Kiko, tá? A marca da Kiko. Então, não é a cor do esmalte, não é? E é a marca do esmalte. Então, a marca, não é? Marca, então, foi a marca da Kiko, tá? Esmalte da Kiko. E o da Stanley Hanson. Realmente, gente, esses esmaltes da Stanley Hanson, eu amo de verdade, de paixão. Assim, sou alucinada. Esse da Shine & Glaze. Shine & Glaze, tá? E Orley. Orley. Então, essas marcas para mim. Eu quero agradecer a todos vocês, meninas aqui do meu canal. A todos vocês aqui do YouTube. E eu desejo um ano maravilhoso, magnífico, tá? Muito amor, muita paz. Esquece que o mundo está precisando de paz, tá? Muita conscientização. Foi um ano maravilhoso, tá? E eu espero que esse ano seja mais, 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 mais que maravilhoso, tá? Que a gente continue interagindo aqui, trocando ideias, trocando informações. Muito dinheiro no bolso para a gente comprar muita make, muita maquiagem, tá? Que venham muitos produtos esse ano. Que venham muitos produtos novos para a gente experimentar. Experimentar, para a gente trocar ideias. Para a gente se divertir. Então, meninos, eu só quero agradecer, tá? Quero agradecer aqui por tudo. Por todos os momentos que proporcionaram aqui, tá? Que eu ri, tá? Me diverti com vocês. Então, foi maravilhoso. Obrigada, obrigada. E que esse ano eu desejo tudo, tudo de maravilhoso. De mais perfeito, tá? Para vocês. Então, é isso. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.